A Palavra de Deus para hoje O Evangelista João, no trecho do Evangelho de hoje, apresenta Jesus exclamando em alta voz Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Eu vim a um mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A Palavra que eu falei, o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Sempre existe a possibilidade da rejeição a Jesus e, consequentemente, a Deus Pai. Porém, a clareza das palavras de Jesus nos deixam comprometidos. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia. Aceitar a Jesus vale a pena. Ele é o nosso Salvador. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.